Um motorista da cidade de Dom Pedrito chega em Salvador, descarrega no sábado e espera uma carga de polietileno, pra carregar na segunda em Camassari. Ele para em um posto, abre a caixa de cozinha, faz aquele arroz carreteiro. Quando é a tarde aparece um ser moligno. E fala assim. Grande gaúcho de Dom Pedrito, como vai nosso Rio Grande do Sul? Pois do Rio Grande do Sul mesmo, Pia? Que ninguém me engana a essa gaúcho bagual. Não tenho nada a ver com tua vida, mas essa cabecina de coca tua, acho que nem paulista tu és. Que é isso seu gaúcho, eu sou ali de Vitória da Conquista, pertinho do Rio Grande do Sul. Bem dizer somos conterrâneo. Mas homem de Deus, Vitória da Conquista fica perto do Rio Grande do Sul? Sou na tua cabecina mesmo. Mas me fale, o que tu queres perto do meu caminho ao sujeito? É o seguinte seu gaúcho. Eu moro em Vitória da Conquista no bairro mais nobre da cidade. Lá no bairro Alto Marrom, só mora a galera do dinheiro. Muitos empresários norte-americanos têm mansões nos bairros Peru, Pedrinhas e Cruzeiro onde mora o Fabrício Ramos dos Comentários. Então o papai aqui é de confiança. Eu cheguei de manhã na concessionária pra fazer o serviço no meu 16-20, e não ficou pronto, só segunda-feira. Agora fiquei na rua da amargura sem um teto pra dormir. Será que eu posso dormir na sua granileira até segunda-feira? Eu me cubro com um pedaço de encerado. Olá pia, só vou falar pra aqui uma coisa. Meu facautez risco está só escutando essa conversa, se tu me aprontar, uma tatuagem da Tramontina, tu vais levar no lombo. Mas por azar do Moriçoqueiro, me aparece o moleque filho mágoa e fala assim. O louco seu gaúcho, isso é Moriçoqueiro. Já vi que não se fazem mais gaúcho de Dom Pedrito como os de antigamente. Vai da mole pro azar. Isso aqui é o cão chupando manga, ladrão não o cão. Se o senhor quiser amanhecer o dia sem o seu anil, os fominha, e os pneus tudo da carreta, deixa ele dormir lá dentro. Todo sábado, ele aparece aqui com essa mesma conversa. Bom no senhor é quem sabe. Se tiver pneus na carreta segunda, antes de ir carregar em Camasari, vá até Feira de Santana, pra comprar seu anil no Feira Guai. É uma feira Paraguai, certeza vai estar lá. Sujeito, é verdade que o Guri falou? Isso é mentira desse moleque filho mágoa. Ele gosta de fazer intriga com nós motoristas de caminhão o seu gaúcho. Eu vou falar uma verdade. O bicho aproveitador da situação é motorista de Moriçoca. Só porque estar na estrada, já estar se achando motorista de caminhão. Que eu saiba Moriçoca não é caminhão. O único caminhão que eu vejo aqui, é o seu gaúcho. Tênis Razao Guri, motorista de Moriçoca nao é de confiança. Tá aí, o moleque deixou o Antônio Moriçoqueiro sem um teto pra dormir. Deixe-me!